26 de janeiro dia de São Timóteo e São Tito Oremos Ó Deus que ornaste São Timóteo e São Tito com as virtudes dos apóstolos Concedei-nos pela intercessão de ambos viver neste mundo com piedade e justiça Para chegar ao céu nossa pátria Por Cristo nosso Senhor Amém São Timóteo e São Tito Rogai por nós Amém